Vem à tona, conselho, que a Marília Mendonça pediu pro Gustavo Lima. Isso apareceu hoje, eu vou mostrar pra vocês. Roda a vinheta. Aô, trem bonito. Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV Meu Sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like. Se você gosta do canal TV Meu Sertanejo, esse canal maravilhoso aqui também, se você gosta de Marília Mendonça e Gustavo Lima, já deixa o like aí, vamos atingir a meta de 1.500 likes. Se inscreve no canal, se você for a primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo aí à Família TV Meu Sertanejo, se inscreve aí, vamos atingir 990 mil inscritos. Aqui a gente fala tudo sobre a música sertaneja. Bom, turma, vamos falar sobre música aqui, né? Até porque nas últimas semanas a gente falou bastante sobre política, até porque era o assunto mais comentado aí. Todos os nichos, né? Até no sertanejo de política estava dominando. Inclusive, diga-se de passagem aqui, peço desculpas às pessoas que não gostaram aí da minha opinião, do meu ponto de vista aí. Aqui é o nosso canal. Além da gente informar vocês, a gente também dá a nossa opinião. Mas a gente aqui não manipula informação não, tá? Eu não quis, nunca quis ofender vocês. E algumas pessoas estavam se sentindo chateadas aí. Então, vamos voltar aqui e falar sobre música, que é o que todo mundo gosta, não é verdade? Bom, turma, vamos falar de música aqui. Os dois maiores artistas que a gente tem na nossa música brasileira, e não só no sertanejo, não é verdade? O Gustavo Lima tem o maior cachê aí, que por volta de 800 a 1 milhão e 200 mil reais, aí um show do embaixador. E a Marília Mendonça, durante 4, 5 anos aí, foi a nossa também principal artista aqui no Brasil. Ela fazia mais de 20 shows. O cachê dela era mais de 400 mil reais. Ela que assinou diversos contratos milionários. O último que ela assinou aí foi o com a gravadora Som Livre, que girou em torno de 30 milhões de reais, segundo aí o Metrópolis. Bom, turma, hoje vem uma matéria aí, que o Léo Diz acabou publicando, revelando o patrimônio da Marília Mendonça, que gira em torno aí de 8 milhões de reais, por conta dos seis imóveis que a Marília tem em Goiânia. E isso acabou chamando a atenção das pessoas, até porque é um valor menor do que as pessoas estavam imaginando por se tratar do nome de Marília Mendonça, não é verdade? Todo mundo estava esperando um patrimônio muito mais alto aí, porque a Marília Mendonça era a principal artista nacional. E nessa matéria, turma, o Léo Diz acabou revelando um conselho e a Marília acabou pedindo para o Gustavo, e o Gustavo abriu isso para o Léo Diz. Para quem não sabe, antes de eu falar aqui sobre o conselho, o Gustavo Lima, ele acabou indo praticamente à falência aí em 2014, quando ele assinou o destrato com seu antigo empresário, que é o Marquinhos aí da Audio Mix. Não sabe o escritório, era o escritório do Jorge Matheus, Matheus Cauan, entre outros artistas, Simone Simaria e tudo mais. O Gustavo Lima em 2014 decidiu assinar o destrato do escritório, então ele teve que vender a maioria, se não todo o seu patrimônio, indo morar de aluguel na época, turma. Porém, neste momento foi quando o Gustavo Lima deu uma guinada na sua carreira, tanto na parte musical, tanto na parte financeira, administrativa aí da sua carreira, né, turma? Hoje o Gustavo Lima tem, coleciona patrimônios aí, podemos dizer, né? Além também de ter um grande escritório onde ele administra a carreira de outros artistas. Então, o Gustavo, de quase falido em 2014, hoje é um artista mais, podemos dizer que é um dos artistas mais ricos aí do Brasil. E a Marília Mendonça, sabendo de toda essa trajetória do Gustavo Lima, claro, essa amizade que a Marília tinha com o Gustavo, essa liberdade de falar sobre diversos assuntos com o Gustavo Lima, a Marília Mendonça chegou no Gustavo e pediu um conselho que o Léo Dias publicou. Foi o seguinte, o Gustavo Lima me contou, o Léo Dias escrevendo, né, o Gustavo Lima me contou em uma conversa despretensiosa que a Marília Mendonça a procurou, certa vez, para saber como foi para ter independência em sua carreira. Aliás, esse parece ser o grande desafio de artistas que explodem nacionalmente, mas estão amarrados a contratos rigorosos que perduram por muitos e muitos anos. Então, a Marília chegou no Gustavo e pediu um conselho para ela ter uma independência maior aí na sua carreira. Para quem não sabe, a Marília Mendonça era do escritório, o work show administrado, né, que é o proprietário do escritório, é o Vander, que inclusive é um nome muito respeitado aí no meio da música. Mas, turma, não tem o que fazer, né, o artista quando começa, ele assina contratos que a porcentagem para ele é baixa, né. Hoje a gente vê aí o Zaneto e Cristiano, que inclusive eles já falaram sobre isso, que a porcentagem dele gira em torno de 20% a 30% aí de todo o lucro que eles acabam recebendo. É loucura, né. Mas eu vou falar assim, ó, eu tenho 20% da minha carreira, o Cristiano tem 20%, e os outros sócios têm 60% da nossa carreira. Então, tipo assim, tem sócio nosso hoje que ganha muito mais que eu e o Cristiano no negócio e tal. Só que, tipo assim, cara, a gente tem uma gratidão, a gente tem um... E o cara fez a função. E o cara fez por merecer também, sabe? Então, assim, véi, até agora está tudo maravilhoso, tudo lindo e assim, e a gente espera que, se depender da gente, sabe? Que tudo continuar sendo, que assim seja. Que perdure assim. Então, a Marília chegou no Gustavo aí pedindo este conselho, certamente o Gustavo Lima passou algumas dicas, algumas ideias que ela poderia seguir, mas, infelizmente, a Marília não está mais entre nós, né, turma? Neste último sábado aí, a Marília Mendonça completa, a gente completa, né, 365 dias aí sem a nossa rainha do sertanejo. Mas é muito legal, né, essa curiosidade aí da Marília Mendonça chegar no Gustavo e pedir este conselho. Vindo à tona aí, o patrimônio que a Marília Mendonça acabou deixando, é, pra gente, turma, lógico que é um valor muito alto, mas pro nome de Marília Mendonça é um valor baixo. Então, vindo hoje à tona o patrimônio da Marília, inclusive, quem revelou aí foi o Léo Dias, a gente entende o porquê a Marília chegou no Gustavo pedindo esses conselhos aí pra ela administrar a sua carreira mais independente. Pra quem não sabe, turma, poucos artistas são independentes hoje em dia. Além do Gustavo Lima, a gente pode falar aqui pra vocês que a dupla Henrique e Juliano também são independentes, donos da própria carreira. E também a dupla Jorge e Matheus. O Jorge e Matheus foi durante muitos anos aí do escritório Audio Mix, mas hoje eles têm o próprio escritório. Claro que eles mantêm o primeiro empresário, que é o Nux, e é legal ver essa relação do Jorge e Matheus com o Nux. Mesmo eles saindo ali, a dupla saindo do escritório da Audio Mix, eles acabaram seguindo aí com o seu primeiro empresário. o Henrique e Juliano também era da Orquishow, o antigo empresário, o último escritório aí da Marília Mendonça. Último e único, né? Até porque foi o primeiro escritório que a Marília Mendonça assinou, quando ela era apenas uma compositora de sucesso. Então, turma, é esse vídeo de curiosidade aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Tchau, obrigado. Amanhã a gente volta com um vídeo novo, tá? Ó, vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto